E aí, tropinha, cês tão de boa? Mais um de vocês, hoje é um vídeo que eu vou tentar, né, é, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, tá, calma aí, tá, pra montar esse cubo mágico aqui, é, vou dar mais uma espalhada nele boa aqui, entendeu? Pra dar uma espalhada boa aqui nele, pra, né, tipo, relembrando, que eu não, sabe, eu não consegui montar ele, eu só monto ele duas vezes só, entendeu? Então assim, eu não consigo montar ele, sabe, mas eu vou dar uma balada aqui junto com vocês, é, consegui montar ele duas vezes só, mas, sabe, não foi muito rápido, Eu vou tentar montar, é, aqui com vocês, é, pelo menos um minutinho, e claro que eu vou acelerar o vídeo, né, vou, só vou, tentar, é, basicamente só dar uma, sabe, uma embaralhada nele, ó, acho que tá bom assim, calma aí, vai ficar aqui, aqui, acho que tá bom esse embaralhado, então bora lá então, galera, a partir de agora. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.